E gente, tudo bom? Vim mostrar umas comprinhas de autocuidado. Peguei esse sabonete líquido aqui, ó, perfume de neném, da marca Oribeu, de um litro, pra todos os tipos de pele, gente, e ele foi R$11,00, eu achei muito barato. Por isso que eu acabei pegando pra testar, vamos ver se eu vou gostar, né? E peguei também esse creme da Scala, hidratante, óleo de argã, de 400ml, ele me saiu a R$7,00. Confesso que eu não sou muito fã dos cremes da Scala, tá? Principalmente hidratante. De cabelo já é outra coisa, mas hidratante, gente, eu não gosto muito de usar a Scala, mas tava baratinho e eu peguei pra testar. Vamos ver como que vai se sair aqui, né? Bom, na Shein, gente, eu comprei duas escovas de dente, ó, uma pra mim e uma pro meu esposo. Eu achei muito bonitinha essas escovas e acabei pegando, tava com cupom de desconto de R$15,00. E aí eu peguei essas duas escovas aqui, ó. Achei muito bonitinha. E também peguei essas duas bases da Sheinlan, não sei muito bem como se fala. É na cor capucino, tá bom? Não veio aqui escrita a cor, mas a cor é capucino. Eu peguei pra mim testar, né? Se eu gostar, eu vou comprar o potinho, o tubinho mesmo de base normal. Bom, gente, eu comprei esse sabonete aqui da Lux Botânicos, é rosas francesas, tá? Tô nessa vibe de sabonete líquido, esse é de 250ml. Peguei por R$10,00. E peguei esse absorvente aqui, sempre livre, adapt pro suave, com 8 unidades. Ele foi R$5,00, tá? Bom, gente, então, foi isso as comprinhas, né? Mas pouquinha coisa mais eu quis compartilhar com vocês. Espero que gostem. Se gostar, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.